E aí E aí Minis, como é seu nome? Minis Quantos anos você tem? 14 Quantos anos você tem? 14 Como é seu nome? É, tem que tá um Bora lá família, vai começar o x1 Primeiro um hipopá E aí E aí O jogador foi lesionado Lascou o pé aqui no nosso campo Tá aqui chorando Lascou o pé aqui no nosso campo